Uma das coisas que mais me intriga nesse meio do futebol é você falar mal de um produto que você depende dele. E aí eu trago isso, por exemplo, do dirigente. O dirigente... Ah, o time dele perdeu porque teve uma falha de arbitragem, por exemplo. Aí ele vai no microfone e fala assim... Esse campeonato tá comprado! Isso aqui é uma farsa! É uma fraude! Eu falo, peraí... Você precisa do dinheiro de transmissão desse campeonato. Sem esse dinheiro, você não sobrevive. Aí você vai no microfone e fala que esse campeonato é comprado. Então, você quer convencer... Aí depois você quer convencer a emissora que paga a pagar mais pro campeonato que se você for lá e... Você tá desvalorizando o seu próprio negócio. O seu próprio negócio. E você depende dele!